Drip to my house, my house, my house, take a drip to my house Boas pessoal aqui quem fala é o Alex e vimmos aqui com mais de um vídeo E desta vez vimmos aqui com mais de um vídeo da nossa nova série The Cookie Man Que é um show que igual tipo a Madfather e muitos outros De Abe e tipo é desse género estão a perceber Só que é um jogo que tem muitas 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 falas Mas é um jogo muito muito mas muito interessante mesmo Mas é deixar de perder tempo e vamos clicar já em Start Harry Potter pessoal ainda não consegui comprar-lo se calhar para a semana Infelizmente ainda não conseguiu ir em Português de Portugal Mas vou continuar a tentar porque é uma série que eu quero mesmo muito jogar Ora bem Este jogo contém surpresas de repente E imagens grotescas Aqueles com um coração fraco e aqueles que não conseguem aguentar o horror Não devem jogar O autor não se responsabiliza por qualquer problema Que... Coise por... Por jogar este jogo Ok então aqueles que... Não... Não... Tem problemas de coração e isso pessoal É melhor não varinha tão o vídeo porque... Pelo que parece o jogo tem... É muito assustador Ora bem Havia um homem torto E ele caminhava torto Ele encontrou uma coisa torta Não sei o que é que... Sixpence E... Ele comprou um... Um gato... Torto Com... Um rato torto E eles viviam todos Numa... Pequena... Casa... Torta Hum... Finalmente... As coisas já estão em ordem aqui Isto... Isto já deve chegar Ou qualquer coisa assim Ah... Há mais alguma coisa que podemos ajudar David? David... Ah... Não... Estou bem Ah... Desculpem por fazerem... Ah... Ajudarem-me a mover isto E obrigado por... Ah... Mostrarem-me este... Sitio... Paul Ah... Eu tenho que te recompensar... Ah... 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 Tenho que recompensar-te Oh... Ah... Ficha... Legal... Estão a perceber... Ah... Nós os três... Podíamos ir beber... Ah... Eu... Alô que for... Ah... Eu estou... Hum... Concordo... É a mesma coisa que dizer concordo... Bem... É melhor ir... Irmos andando-se... Ok... Tenham cuidado vocês os dois... Deixaram-me aqui forever não... Aqui em cima... Ah... Já para... O que é que é que é... É para ver isto... Ah... Xis... O Paulo esqueceu-se da sua licença... Ah... É melhor dar-lhe... Se ele ainda estiver por aqui... Ah... Temos a licença do Paulo... Ah... Então temos que sair daqui... Ah... Tu ouves alguém... WTF... Ok... Ah... O que é que tem este sitio... Ah... A sério... It's filthy... Filthy eu não sei o que é pessoal... Ah... Ah... Está praticamente a... A cair... O que é que estavas a pensar... Eu estava-se a pensar mudar... P... Ah... Do... Para mudar... To change of... Passa... Passa de tempo... Ah... Sim... Eu não sei também o que é Passa... Isto tem... Palavras que eu não sei... Muitas palavras que eu não sei... Ah... E... E aquilo não vai ajudar... Tu ouviste? Olha... O que é que eu posso fazer... Ele não é o... O tipo mais rico... Tu sabes... Tu... Nem sequer... Mais... De coração... Além disso... Ah... Tu disseste-me para... Procurar um sitio... Certo? Agora não venhas... Culpar-me... Tens razão... Desculpa... Eu só queria ajudar o David... Eu sei... Olha... Ah... Eu... É que devia pedir desculpa... Ah... Vamos visitá-lo... Ah... Daqui a pouco assim dizendo... É... Noutra altura... Ah... O... O falar está distante... A licença pode esperar... Eu penso... É melhor ir para a cama... Ok... Então tenho que ir para a cama... Ui... Ah... Telefone... 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 Está aqui... Está aqui... Ui... Ui... Hello? Hello? Quem está aí? Shirley? Shirley? Quem é Shirley? São os Trolls malditos! E ele... Ah... Ah... Vou ligar... Durante o dia... Qualquer... Deve ser... Fácil... Fácil... Estar aqui... A primeira vez... Neste sitio novo... Qualquer... Ok... Então temos que dormir... É interessante... Isto aqui fica mesmo assim... Tá... Interessante... Ah... Xis... Estou... Estou cansado... Eu tenho que estar sempre aqui em ordem... Porque isto aqui... Pelo que parece um jogo assustador... Está alguém a chorar... Hã? A sério? Está alguém a chorar? Eu... Eu... Eu não consigo dormir com isto... É algum dos meus vizinhos... Eu devia ir reclamar... Isto está de noite... E sair assim... Eu não iria de jeito nenhum... Nada... Ai não... Isto é o nosso... Nada... Nada... Mau... Ui... Mau... Espera... Uma... Uma... Voz de uma mulher... Sim... Quem é esta hora? Perdoe-me... É só... Eu consigo ouvir... A ouvir... Você... A chorar... Não... Eu consigo-te ouvir... Do meu quarto... E... Está-me a... E não me está a deixar dormir... Podes parar? Hum... Hã? O que é que estás a dizer? Eu estava a dormir... Até tu... A acordar-me... Estás a... A tentar... A começar alguma coisa? Tu és o... O miúdo que se moveu para o... 205, certo? Ah... Não há maneira... Tu ouvires-me de lá... Hã? Ah... Pois... Parece-me que sim... Ah... Desculpe... Por... Tê-la acordado... Adeus... Ela tem razão... Os... Os... Os quartos estão... Bem... Afastados... O mais importante... É... O mais... O mais importante... É que era uma... Um voz de um homem... Era a minha imaginação... Tanto faz... É melhor eu voltar a dormir... Ele só pensa em dormir... Pelo amor de Deus... Ah... Espera... É aqui... Cagaço... Caraca... O que é que está a delagar a água? Chiques... Dou... Dou... A água... Está... Está... Furado... Ou que é assim... Está estragado... Hum... Debaixo da cama... What the f... Debaixo da cama? É o polo que está... A tentar... Pegar uma partida... É... É um de abril... Hehehe... Hum... Este... Mau hábito... Assim... Eu não ia ver debaixo da cama... A sério... O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Afinal... Debaixo da cama? Hum... O que é que está aqui em baixo? É melhor não veres... Hum... Encontrei alguma coisa? Hum... Encontraste um pedaço de uma folha... Ou qualquer coisa assim... Desde que... Ela foi... Ela foi embora... Eu... Passei toda... Todas as noites... Aconchegando a minha almofada... Hum... Eu não... Eu não posso dizer adeus... Que outra escolha que eu tenho? O que é isto? Hum... Será que algum... Tenant, former... Não faço a mínima ideia... O que é isso? Hum... Deixou isto? Acho que era o homem que vendeu o apartamento... Qualquer coisa assim... Ah... Tanto faz... É melhor ir para a cama... Jesus... Ele só pensa em cama... 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 Dormir... Meu de Deus... Eu estou preocupado... Mas sei com uns... Jump scares que isto vai... Fazer... Outra vez aquele som... Hum... Este... O som continua... O que é... De onde é que está a vir? Por favor... Hum... De... Give me a break... É... Deixa-me em paz... Ou... De... Eu preciso de dormir... Dá-me um descanso... Qualquer... É... Coisa assim... Estão a perceber? Oh... Pelo amor dessa... Ah... Já é dia... Já é dia... Onde está-se bem? Não... 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 Eu não queria dizer... Só... Eu estou ocupado com o trabalho... Então... Sim... Eu vou visitar amanhã... Não... Tudo... Hoje... Ah... Diz-lhe isso por minha... Ok... Adeus... Hum... Ah... Man... Eu dormi... To noon... To noon... Até o meio-dia... Qualquer coisa assim acho eu... Ah... É melhor eu ir... É... 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 Assim... É mais fácil... Que a coisa assim... Não sei bem também... Ok... Paul... Paul... O que é? Ah... Sim... Ah... Eu esqueci da minha... Licença ontem... Que está... Ah... Estava na mesa? Ah... Ah... Sim... Isto... Ah... 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 Obrigado... Desculpa... Eu... Eu ia te levar mas... Ah... Então... Tu vais a algum lado? Sim... Vou até ao hospital... Eu... Eu... Eu vejo... Ah... Toma conta de ti mesmo amigo... Toma conta de ti... Amigo... Oh sim... Paul... Ah... Escreveste alguma coisa... No... No espelho... Do... Da casa de banho? Ah... Escrever no... No... Espelho? Ah... Ah... Que... Que... Que tipo de... De criança... É... É que... Estás-me a tratar... David? Ah... Desculpa... Eu não queria dizer... Isso... Dessa maneira... De qualquer maneira... Eu já vou... Ok... Pelo visto estamos num hospital... Um hospital saio de risos... Aqui... What the... Acertei logo a primeira... Isto é que isto... Quem é aquela? Ah... É a mãe do David... Mãe... Tem passado um bocado... Estás bem? Oh meu... Ah... Se não é o meu pequeno Timmy... Tu de certeza... Tu de certeza cresceste Timmy... Nós somos David... Ela deve ter... Amnésia ou qualquer coisa assim... Bem... Tu pareces... Saudável... Ah... Desculpa por não te ver muito... Ah... Eu tenho... Estado ocupado com o... Ah... Com o trabalho... Mas eu tirei alguns dias de férias... Então eu me movi para este... Ah... Por um... Este grande... Grande... Quarto... Com... Decoração e tudo... Ah... É perto da tua... Loja de bolos preferida também... Então quando tu ficares melhor... Podemos morar lá juntos... Ah... Isso é... 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 É fantástico... Ah... Fica com a Linda... Ah... Sim... Qualquer coisa assim... Get along with Linda... Ah... Todas essas... Lutas... Ah... Preocupa-me... Qualquer coisa assim... Se calhar... Ah... Ela se calhar pode visitar-me... Qualquer dia... Ah não... Eu posso te visitar... Um dia... Tu gostas de... Tarte de maçã... Não é? Eu vou... Fazer um... O melhor que posso... Mãe... Não é o Timmy... Eu estou... Filho... David... Sa... Ah... Lembras-te? Oh sim... Eles abriram uma... Padaria... No outro dia... Ah... Cheirava tão bem... Talvez... Eu compre de lá... Mãe... Oh... Será que tu... O que é que estás aqui a fazer? Como é que tu entraste? Este é o meu quarto... Será que... Entraste no... Quarto errado? Quem és tu? Diz já uma coisa... Sim? Mas... Jesus... Já se levantou... Sai daqui... Senão vou ter... Tirar daqui a força... Alguém... Alguém... Está aqui um estranho... No meu quarto... Livrem-se dele agora... Senhora Hoover... Senhora Hoover... Senhora Hoover... Ah... Não se estresse... Ah... Por favor... Vá a dormir, ok? Quem são vocês? Não me toquem! Vão-se embora! Ah... Agora... Ah... Acalme-se... Minha senhora... Ah... Vamos... Deitá-la na cama... Desculpa, David... Ah... Deixar a tua mãe para nós... Tu tens que sair por... Por agora... Ok... Ah... Tomem bem conta dela... Dei... Davy... Aquilo é o meu... O meu... Davy... O que é que estás aqui a fazer? Porquê que estás-me a deixar? Mãe... Os teus... Ah... Os teus exames da escola de voo... Estão para vir... Tu queres ser o piloto, não queres? A tua mãe sempre está atrás de ti... Por favor, não me deixes sozinha... Ah... Eu não quero estar sozinha... Davy... Por favor... Mãe... Sou eu, lembras-te? Mãe... Epa... Davy... Por favor... Vai-te embora... Ela está muito confusa agora... Mas... Ela disse o meu... Eu disse... Sai! Boa... Uh... Jesus... Isto é tudo... Isto é uma de todos... Aqui... Misover... Por favor... Acalme-se... Traga uns sedativos... Vou... Vou fazê-la dormir... Ok... Vamos embora... Olá médico... Olá David... Como... Vieste ver a tua mãe? Uh... Sim... Eu penso que ela ainda não me conheça... Vou fazer voz de doutor... Hmm... Sim... Ela esqueceu-se de muitas coisas... E... Ela tem... Tido trabalho a controlar as suas emoções... Uh... Eu... Uh... Digo para tu ser paciente... Uh... Ela vai estar melhor... Uh... Então... Tu podes viver com ela outra vez... Obrigado... Uh... Eu... Espero que possa ajudá-la... Ok... Já estamos em... No apartamento outra vez... Uh... Aqui... What... The... Fuck... Foi aqui... Que é tem? Uh... Uh... Eu movi esta cadeira... Hmm... Isto tem alguma coisa nesta cabeta? Uh... Tens um... Um paflete para o... Para a escola... Qualquer coisa... Assim... Parece muito velho... Hmm... Este... LLM... Uh... Coisa... Curse... LLM... Curse of our cycle... Não sei o que é... Uh... Isto tem... Tem tentado ser um... Advocado? Eu penso que isto deve ser do... Forma Stenden... Também não sei o que é... Uh... Eu tenho certeza que se esqueceu de um monte de coisas... Uh... Talvez... No Furniture... No Furniture... Não sei se é... Não decoração... É boa... Além de tudo... Qualquer coisa assim... Também não sei bem... Através do telemóvel... O que é que ganha isto? Hello? Hey... David... Uh... Como é que estás? HA HA HA! Ok... Tu viste-me ontem... Estou a ir... Bem... Obrigado... Bem... Bem... Uh... Uh... Chama-me se estiveres sozinho, ok? Hum... O que é que tu queres fazer? Ah... Quer dizer... Uh... Além... Já agora... Uh... Eu tive uma... Uma chamada da Shirley... Ontem... Uh... Ela não falou... Mas... Uh... Desculpa... Eu disse o teu número... Ela disse que estava preocupada... Uh... Uh... Por ti... Está tudo bem... Uh... Diz a ela que ela não se precisa de preocupar... Uh... Hum... E o que é que aconteceu agora? Ah... Estamos aqui... Estou cansado de ler... É... É melhor eu ir para a cama... É... É o que eu não diga... É só para... Cama... Vem televisão... É... Ah... Oh... Oh... Mano... Eu não gosto de estática... Ela ligou-se... Por si mesmo... Será que ela está estragada? Desliga, pelo amor da santa... Ai... Jesus... Seca... Fuuu... Teste estática... É sempre esta merda... De Sink... Sink... Eu não sei o que é... Acho que é mete nojo... Qual que é assim... Sink não... Sink é banheira, ou sanite, qualquer coisa é assim O que é? Isto é assustador Eu sei Será que aquilo disse Sink, Sink Deve ser banheira, qualquer coisa é na casa de banho O que era aquilo? Ok, então deve ser para procurarmos lá alguma coisa Eu já tenho que terminar o episódio daqui a pouco Deixa eu ver aqui Washing machine Washing ban Don't wanna go E aqui nada também Ok, shower Sink Ou deve ser um lavatório Hum Isto tem aqui um pedaço de papel aqui em baixo Yep, é lavatório Tens um pedaço de papel Isto tinha um homem torto Ah E ele caminhava torto Ele encontrou Um Um A crook de Sixpence against a crook style Não sei o que é isso Do antigo Tenant Tenant também não sei o que é Isto é tão estranho É melhor eu ir dormir e esquecer isto tudo É O remédio é dormir Ok, dorme Mover para mudar a vida Ou qualquer coisa assim Ah Acho que isto não está a resultar tão bem Eu aprecio que Eu aprecio que o Paul e a Marion ajudaram mas Tchau Dormir Será que vai acontecer mais alguma coisa Outra vez este choro É aquilo de um miúdo que eu estou a ouvir Ah Ah Que Mas que miúdo ia viver num Destes apartamentos Ah Eles podem estar perdidos É melhor ir ver Não, não é melhor Nada Não há nada Não há nada Andas a alucinar É falta de sono É claro que não há miúdos aqui É Acho que estou até cansado Eu não disse Ui Foi aqui outra vez Oh Lá se foi o café É só um copo partido Xiz Isto assustou-me Espera O que? Ajuda-me O café se está a dizer Tu deves estar Este quarto Este é mesmo mesmo estranho Com estas vozes E a TV sempre a ligar-se Que raio é isto? Acho que é melhor chamar-se um exorcista Não sei porque Ora bem Deixa ele fazer só esta chamada e tal E já terminamos o episodio Ah Ah Olá Paul É o David Ah então como é que estás? Ah Man Tu Man é tipo Como é que ia dizer? Xiz Estão a perceber assim? Tipo admirado Tu pareces com sono? Haha Haha Sim Eu passei a noite toda Acordado Eu preciso te perguntar uma coisa Pode Agora? Sim o que foi? Sim o que? Quer dizer Tu sabes quem é que costumava viver neste quarto? Ah Não Não sei Ah Pergunta a A senhora Do resto do chão Ou qualquer coisa assim Estás curioso acerca de alguma coisa? Bem Parece que ele esqueceu-se de um Bão de coisas Ah Vou perguntar àquela senhora Ah Sim Até logo The landlady Não sei o que é Qualquer coisa Ah Está no fim do primeiro Está no fim Do primeiro piso É melhor ir ver Se ela sabe alguma coisa Ok Então temos que ir ao primeiro piso Quantos pisos é que tem? Ok este deve ser aqui Yep Hello Oh Isso é o David O que chama? Não É o senhor David Qual é o problema? Bom dia senhora Ah Eu só queria lhe perguntar uma coisa Sabe? Ah Acerca do quarto que eu estou Ah Pode-me dizer alguma coisa Da pessoa que vivia lá? Hum Bem Tu sabes Estes apartamentos Estão sempre pessoas Estão sempre pessoas A vir e a ir Ah Hum Bem qual era o O nome do rapaz? Ah Eu acredito que era um homem Com cerca da tua idade Ele de repente Saiu Há cerca de um mês Ele disse que ia Ele disse para deixar a decoração E isso tudo Ah Você não sabe onde é que ele foi? Eu nunca ouvi isso não Ah A sério Ele simplesmente Simplesmente eles Just Esperai Really just up and left out of the blue Simplesmente foi-se embora sem dar pista Qualquer coisa assim Ha Eu simplesmente não consigo lembrar-me do nome Eu posso ir procurar nos meus documentos Para Para ver que os Os antigos donos Do Se tu queres Se tu queres Não Não precisa Só estava um bocado curioso Obrigado Ah Vemo-nos por aí Ok Ah Ah Desculpa se não fui lá muito útil Ah Um homem com cerca da minha idade Eu só posso imaginar Bem Melhor voltar para o meu quarto Hum Será que isto não dá para gravar? Ah Tem ali Hum Vou só gravar aqui No quarto What the fuck Hum Hum Ok Isto fica para o próximo vídeo pessoal Já está grande Vou salvar Mas é Ok E pronto pessoal Termino aqui o vídeo Se gostaram do vídeo Cliquem em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Que isso vai ajudar bastante na divulgação do canal Não se esqueçam de se inscrever De comentar E de visitar SB Games E pronto pessoal Termino aqui o vídeo Fiquem bem Fui